Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas não são uma coisa só nem alguma, são todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não guardar nada do que foi falado aqui, mas guardar esse versículo, fala ele toda hora. Repete. A gente tem que repetir sempre as mesmas coisas, irmãos. Para não repetir coisas que não são lícitas. Coisas que estão erradas e andando aí pelas igrejas. Pensando que está certo, mas está errado. Então vamos repetir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode repetir. Aleluia. Glória a Deus. Tem um poder, irmãos, que habita em nós. Que também é o Espírito Santo. Aleluia. A oração deve ser feita segundo os princípios da palavra. Alguém abre aí? Você, irmã. Abre aí. 1 João 5, 14 e 15. Aleluia. Abre e espera. 1 João 5, 14 e 15. Nesse versículo. Pode ler. E essa é a consciência que temos mesmo. E se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele me trouxe. E se me aprende, se me ouve, tem tudo concedido. Sabemos que eu concedo. Aleluia. 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 Então, isso aí é a forma certa, irmã. Pedir em nome de Jesus é a forma certa. Não tem erro. Né? É... O outro vai abrir. João 14, 13, 14. Versículo. Capítulo 14, 13, 14. Quem vai ler? A irmã de trás aí, ó. De bruxa branca. 3, 14. Olha, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés nos alunos. Aleluia. Entendeu? 3, 14. 3, 14. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizei bem o que eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Aleluia. Eu estou achando que eu te dei a referência errada. Você leu o... Qual você leu? Não, 3, 3, 3, 14. Não, João 14. Aleluia. Ô, Glória. Deus está querendo que a gente lê Bíblia aqui hoje, hein? Aleluia. Pode. Pode. Tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. Aleluia. Então, irmãos, era isso aí que eu queria trazer para os irmãos? Glória a Deus. Tem mais um pouquinho aqui, né? Mas o tempo já está passando, né? E... O que eu queria falar com os irmãos, irmãos? A autoridade nos foi restaurada em Jesus Cristo. E nós temos que exercer essa autoridade. De tudo que eu falei aqui, irmãos, o principal é que você não é mais pecador. Amém. Que você é a justiça de Deus. Aleluia. Que Jesus morreu por você na cruz. Para te salvar. Para te curar. Jesus, ele te cura. Ele colocou dentro de você um Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, é um poder que durante todo o tempo ele está te curando. E se você tiver convicção disso, certeza disso, e é essa certeza que eu quero passar para vocês. Por quê? Porque a gente ser crente, vir aqui, adorar o Senhor, escutar, sair daqui e voltar a fazer algumas outras coisas, ou muitas coisas, ou coisas nenhuma, não sei da vida dos irmãos. Mas eu sei da vida dos irmãos. Então, a gente tem que sair daqui, nessa convicção, que há um Espírito Santo aqui dentro. Que cada coisa que a gente faz, que não está correto, mesmo se a gente não tiver a palavra de Deus, ele fala com a gente. Certo? Mesmo se a gente não tiver a palavra de Deus. Mas se a gente tem a palavra de Deus, você tem, você vai estar sendo consertado e sabendo como agir certo. E sobre lavar os pés, né, irmão? Foi falado aqui também, no irmão, eu venci brigando. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que exercitar. Quando eu entrei nessa igreja que eu estou agora, perto da vida, eu vi muito isso. A gente não vê os irmãos falando mal uns dos outros. E eles estão sempre se abraçando. Se beijando. E é uns abraços, assim, que tem uma irmã lá chamada Ariadine. Ela é africana, né? Está passando um tempo aqui no Brasil. E ela dá um abraço na gente, assim, que coloca a coluna da gente toda no lugar. Né? Então, irmãos, nós temos que nos abraçar. Eu vejo isso aqui. Tem um calor humano aqui. Aleluia! Tem um amor aqui, né? Eu acho que isso vem até da liderança dessa igreja, porque o pastor amoroso... Amém! Eu acredito que aqui, todos aqui têm muito amor por esse pastor. E tem que ter mesmo, tá, irmão? Nós temos que honrar nossas autoridades. E isso vai nos ajudar a ser autoridade também. Tá? Então, eu queria estar agradecendo os irmãos pela oportunidade de estar aqui. Dizendo aos irmãos que eu amo muito esses irmãos que estão aqui. Eu estou muito feliz de ter conhecido vocês. Né? E gostaria de estar orando pelos irmãos também. Amém! Né? Tem algum irmão que ainda não aceitou Jesus aqui? E que hoje queira estar confessando esse Senhor como o único Salvador da sua vida? Não? Acha que hoje ainda não é o dia? Hein, irmão? Quer esperar mais um pouco? Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Jesus, ele está voltando. E ele está batendo aí na sua porta e falando, ó, eu estou querendo você também. Amém? E tem algum irmão que queira receber o batismo com o Espírito Santo? Só lá lá. Ei, lá lá. Já fala no Bicete, né? Já fala? Não é isso. Alguém mais? Alguém quer receber o batismo com o Espírito Santo? É muito simples, tá, irmãos? Amém? Então, eu vou estar passando a palavra para o pastor. E agradeço aos irmãos pela oportunidade. Glória a Deus! Amém? Qualquer dúvida, alguma coisa que eu posso ter falado, não tenho compreendido. Pode estar me perguntando que eu vou estar conversando com os irmãos, tá bem? Amém. Amém. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Amém! A certeza que nós temos que ter é que não demora muito. Amém! Bom dia, ele vem, lá do alto vem, é, brother. Breve, Jesus virá, curva as suas mentes, sua cabecinha e liga o seu cérebro no céu nesta noite, o nome de Jesus. Rei da Lábala Suriano, da Lábala Sênecoa, pai, amo o Senhor e o Senhor, e o Senhor me ama. Nós, juntinhos, meu Deus, para sempre. Ligadaço, meu Deus, por intermédio do sangue do corredeiro. Te glorificamos, ó Cristo. Glorificamos, Deus Santo, o nome. Senhor Deus, em louco de Jesus, eu oro, Senhor. Digo que o Senhor venha visitar, Senhor Deus, a irmã dele, Senhor Deus, que esteja aqui na frente, ministrando a Tua Palavra, Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando a vida dela, a fim de que ela possa, como eu, Senhor Deus, aprendermos cada vez mais do Senhor lá no Rema, Senhor. Da mesma forma, eu peço ao Senhor que o Senhor possa continuar usando homens e mulheres, meu Deus, lá no Instituto Rema e em todos os institutos cristãos, onde se prega o Evangelho genuíno do Senhor, sem fábulas, sem historinhas. Eu glorifico a Tua Santa do nome, Senhor Deus, pelos professores que têm nos informado e a Tua Palavra tem se cumprido, pois é ela que diz, ó louvado seja o nome do Senhor, Conhecereis a verdade, ou a verdade, conheça Jesus, a porta está aberta, a corrente já foi quebrada, conhecereis a verdade, Bíblia, aleluia, glória a Deus, boca de Deus para o homem, e Jesus Cristo, a verdade te libertará. Fala a verdade, a verdade, fala a verdade, a verdade, a verdade, fala já me libertou. Se essa verdade não te libertou, aleluia, ela pode te libertar ainda, resiste uma esperança, enquanto existe vida, há chances, né? Santíssimo Deus, amado Pai, glorificamos o meu santo nome, eu peço a me abençoar cada vez mais a vida da irmã Meire, Senhor, e que ela esteja, meu Deus, sempre disposta a abençoar, que ela possa receber, e dar, receber, e dar, receber, e dar. Se Deus abençoa a família dela, Senhor, essa criança de quatro anos, o ministério do pé da vida, Senhor, e de Jesus, amém, amém? Louvado seja o nome do Senhor, louva o Senhor com as suas palmas, aleluia. Vamos lá, aleluia. Foi muito certinho, rapaz, hein? Nós estamos recebendo essa noite para a glória do Senhor Jesus, o Jonas. Caraca, e como que era um peixe? Fala para a gente aí. Jonas, mas não é esse cara que foi engolido com o peixe, não, né? Mas esse aí, é igual eu, mostra de engolir o peixe. Tá ligado, irmão? Pegou os irmãos lá da UMI. Tá ligado? Jonas, cara, seja bem-vindo, o nome de Jesus, prazer muito grande para a gente estar te recebendo aqui nessa noite, amém? Os dois anos que eu chamo esse cara para ele estar aqui, E o Jonas fala, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tá pensando que é a cidade livre? Tá com medo de pôr, hein? Ele veio, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, junto com ele, tá o nosso brother? Ele tem lindo até no nome, né, rapaz? É, cara, Lindo, 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 Jesus é lindo. Que Deus te abençoe, tá, querido? Seja bem-vindo hoje e sempre, que bom você estar aqui com a gente. A gente pode até dizer pra eles, mas peraí, deixa eu ver se alguém mais nos visita. Terem um casal ali atrás? Qual o nome do irmão mesmo, querido? French, Mercury, não, né? E o nome aí, não? Hã? Lídia, Lídia, pior que não dá pra rimar com Lídia, não, né? Aleluia, Lídia, os seus cabelos, não é assim, não, né? Lídia, querido, sejam bem-vindos em nome de Jesus, um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui nesse Santo Língar, amém? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês também, o que eu tenho pra falar. Deixa eu ver se alguém mais nos visita nesta noite, além da irmã do meu filho. Cauê, parou de Cauê, rapaz. Ah, da Cauã, parou de Cauê, rapaz. Cauãzinho, diz Jesus. Glória a Deus por tua vida aqui nesta noite, tu é muito importante, tá, cara? Aleluia. Você não só visita, não, é visita. Tô olhando pra as vezes, é mais para os vizinhos, não, mas aí já tá com a gente na guerra, né? E aí, as viagens, tem bom lá fora, o barburo Papai Noel de Jesus, é o pastor Gadareno, amém? Louvado seja o nome do Senhor, mas não é visita, não, é visita, meu filho, quando você veio duas vezes, já não é visita mais, né? Você não veio duas vezes já, não, né? Então já não é mais visita, vem três? Tá vendo? Então já não é visita mais, não. Vamos orar ao seu nome de Jesus, feche seus olhos, Santíssimo Deus, amado Pai, nós glorificamos o Deus Santo Nome, Senhor, e pedimos que o Senhor venha abençoar a vida daqueles que nos visitam nesta noite. Meu Pai, que eles não saem deste lugar da mesma forma que entraram. Talvez eles até pensam nessa hora, eu não estou cansado de ouvir esta mesma oração, onde quer que se vá? Eu não oro, Senhor Deus, como palavras somente. Eu sei que da minha boca saem bênçãos, eu sei que da minha vida, Senhor Deus, sai poder do Senhor sobre a vida deles. E eu creio que diz a Tua Palavra. Em o nome de Jesus, eu peço que a Tua Palavra faça esse cumprido que eu peço nesta noite. Que eles sejam abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém? Eu peço, e sabe pra quê? Pra quando as pessoas vão embora, no outro dia acontece a sua bênção, porque o grande grande é a gente. Fala, nossa, rapaz, eu fui lá na cabeça, eu não me abençoou, né? Glória a Deus, aleluia, gente. Ah, Laís, cadê? Vai lá, passa, né? Agora, eu tenho que dizer pra vocês que nos visitam. Como que é, minha gente? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode amarrar o cachorrinho aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Juscelino. Louvado seja o nome do Senhor Juscelino. Vamos dar as suas palmas. Aleluia. Vamos finalizar essa mão em nome de Jesus. Antes, vamos ofertar a casa do Senhor, vamos devolver os nossos dízimos. De olhos fechados, Santíssimo Deus, amado Pai, oramos ao Senhor. Não fazemos isso, Senhor Deus, por força e nem por violência, mas por amor. Eu peço que, Teu Espírito Santo, venha falar no coração dos Teus servos e servos, a mim de que, com alegria, nesta noite, possamos devolver aos Seus nossos dízimos e também as nossas ofertas. Aqueles, meu Deus, que aqui estão, se não tem para ofertar e nem para dizimar, a verdade é que eles têm, porque o Senhor vem as intenções do coração. Sabemos, ó Deus, que nenhum real sobe até o céu, mas o que sobe até o céu são nossas intenções. Se há pessoas neste lugar, bem posicionadas, eu tenho certeza que o Senhor já abençoa a vida delas e abençoa este lugar, em nome de Jesus. Amém? Então, traga a sua oferta com alegria, nesta noite em nome de Jesus. Tem gente que é pão duro, é... Você não tem uma coisa, mas você tem, não quer ver só, você está enrolado. É? Irmão, irmã, se tu tem, traga a tua oferta, eu dize-me, se não tem, meu irmão, dá glória a Deus, amém? Aleluia, como já disse, Deus vem pensando no teu coração. A mamãe trouxe aqui, ó, cheia de prata, vou ter, faz uma mágica, é gospel aí, que não cabe aí não, né? Pior que não cabe a minha mulher. Como quem vai fazer agora? Vou deixar aqui em cima, amém? Dona Zilma, essa aí, ó, desde que eu era pequenininha, ela sempre me ensinou a ofertar, dizimar, né? Aleluia. Olha o cadarão, 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 já lembro de novo as datas disso, né? Cadarão, pra quem não sabe, era o pastor da Bíblia, né? Eu sempre apresento ele pra tu, mas sempre tem gente nova, eu vou apresentar ele de novo, vamos lá, vem cá, cadarão, rápido. E lá eu passo da Bíblia, quando eu ia pra igreja, fazia bagunça da igreja, sabe o que ele fazia? Chegar com a Bíblia, sentar com a Bíblia na minha cabeça. Vocês ficam fazendo raiva aqui, de vez em quando de mim, fica do lado de fora, não abençoa, sabe o que esses caras faziam, quando eles ficavam conversando, sabe, lá no culto? Mandavam embora pra casa, né? Mas vão embora, cara, se você pegar pra cá conversando, então pode ir embora pra sua casa, não é assim? Boa noite, gente, graças e paz do Senhor Jesus pra todos vocês, amém? Tô falando pra ele aqui que deu certo, ele é um pastor, tá vendo? De tanto da Bíblia, né? De tanto da Bíblia, É mesmo? É sempre um prazer, sempre que eu posso, eu dou uma passadinha, que às vezes é corrida, eu fico ali fora, porque eu tenho que sair correndo, mas eu sempre venho aqui visitar vocês, porque eu acredito nesse cara aqui, claro, na época, lá atrás, ninguém acreditou na gente, mandou a gente embora da igreja, eu fui embora, pro Paraná estudar, e fui fazer culto nas praças, isso aqui começou na praça, lá na Praça Gacis, na chuva, no frio, a polícia preocupada, querendo agiar pra todo mundo, muitas vezes, mas o negócio, a coisa toda começou lá atrás, no sonho de um cara, eu lembro que uma das vezes eu vim aqui, gente, fora de férias, eu fui à casa dele, falei, saiba, monta uma igreja, saiba, você levar essa galera pra lá, tinha um pessoal da rua, ele, não, não, Deus não me chamou pra isso, sei lá, aqui foi toda a bola, segue o seu coração, depois ele amadureceu em pé, e vocês estão aqui hoje, quanta gente já passou por aqui, quanta gente que tá pregando aí fora, que começou aqui, entendeu, Deus tem um propósito com isso aqui, isso aqui não é, a toa, não é por acaso, vocês podem olhar o Simon assim, brincando, andando assim, mas é o estilo dele, sabe por quê? Deus preparou o Simon assim, vocês têm que acreditar, vocês não imaginam a quantidade de pessoas, que esse cara já ganhou pra Jesus, um cara de anos atrás, ficava no meio do mato na bananeira, lá com o Thiago na mão, lutando com a bananeira, que queria se presidir, a gente não podia cantar na igreja, não tinha oportunidade na igreja, tinha que esperar o culto acabar, quando terminava tudo, e a gente lá na frente, começava a cantar os rock, lá já mandava parar, não, 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 e o cara vai perder no meio das bananeiras, aí tem o senhor, aí o pastor de vocês hoje, né? Então se você tem o ministério, as pessoas olham pra você, não acreditam em você, não tem importância se você não acredita, Deus acredita e eu acredito, amém? Quero falar uma coisa pra você hoje, eu não sou adivinho, eu não sei o que Deus tem preparado pra você, mas uma coisa eu sei, ele tem algo preparado pra você, agora você tem que tomar posse disso, se você não acreditar, se você não tomar posse, essa coisa não vai acontecer, amém? Deus tem pra você o melhor, quem é pai, mãe, eu sou pai, sei, você nunca quer o pior do seu filho, às vezes você corrige, você fala não, você nega alguma coisa, mas é para o bem dele, ele quer uma coisa, em determinado momento, você não pode dar, porque você sabe que você é prejudicial a ele, o relacionamento de Deus com você, também é a mesma coisa, às vezes que você quer agora, ele não vai te dar, pode fazer pirraça, pode orar, e você tem que orar, você tem que fazer pirraça mesmo, pedir, porque Deus vai te dar, mas ele está te preparando, te moldando, porque ele vai te dar, amém? Acredita nisso, Deus tem uma benção para você, agora Deus, é legal, né, que eu sempre conto a história, todo mundo está contando a minha história, mas reclamando no chaco, não precisamos não, pela paradeira, mas é verdade, não é mesmo? Aqui, Natal está chegando, vocês preparam os brinquedos aí, tá? Papai não, já falei, papai, dá coisa de água, eu falei, pode ser, nós vamos para cá, mora pela vida, o gadareno, no nome de Jesus, amém? Santíssimo Deus, amado Pai, gratificamos que eu santo, no nome do teu ser, Pai, oramos ao seu pedido, ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abençoar ele, a família dele, meu Pai, o mistério dele, que no nome do Senhor Jesus, só continue fazendo que outras pessoas, testemunhem daquilo que o gadareno é, de importante na vida deles, como já testemunhei outras vezes, Senhor Deus, o tempo aqui não nos permite, mas se eu fosse falar da importância deste jovem da minha vida, Senhor Deus, eu ia precisar de muito tempo, Senhor Deus, quantos jovens aqui falam, saibam para mim um exemplo, e eu olhava para este jovem como outros daquela época, Rogério, Rodrigo, Goró, o gadareno, o ânsio, e falavam, esses aí são meus exemplos, eu me lembro, Senhor Deus, do choro, e a minha mãe está aqui de prova, de quantos anos eu chorei, esperando que esse cara voltasse para a justiça de fora, quando ele foi estudar no Cianorte, eu ficava orando, contando os dias, não, vai chegar o Pereirinha, vai chegar o Ansel, e a gente vai revolucionar essa cidade, pensava que era fácil, batalha já ganha, para a glória do Senhor Jesus, mas é muito árduo o caminho, é muito espinho, mas nós glorificamos Deus Santo Novo, por saber que em meio a lutas e dificuldades, o Senhor nos faz mais do que vencedores, e se nós perdermos lutas e dificuldades, se nós estamos cheios de marca de guerra, é porque nós estamos vivos, se eu tenho visto, se cumprir aqui o que disse o meu pastorzão, coração enorme, que nós somos igual crocodilos, o Senhor nos deu, o Senhor nos deu, o Pai abençoou, te peço o nome de Jesus, amém, Senhor, ah, cadareno, vai lembrar do passado e chorar, pior que ele está embora, vou fazer um evento aqui, para falar sobre isso, rapidinho, vou terminar rapidinho, um exemplo, de quando a gente quer uma coisa, e Deus quer para você outra, quando eu estava aqui, resolvi ir embora, eu fui para o Ceanote estudar, aí lá, foi um ano de sofrimento, mas muito sofrimento, de passar, sabe que você juntar, quatro camaradas, para comprar um doce de amendoim, dividir o doce em quatro, para comer, é por aí, era desse jeito aí, de pedir as coisas, os outros na rua, para comer, porque você estava com fome, foi muita luta, mas, depois o tempo foi passando, aí eu comecei, a fazer eventos, com mil, duas mil, sete mil, dez mil, quinze mil pessoas, aí eu, todo final de semana, cada final de semana, num lugar, num estado diferente, aí eu comecei, a me sentir, o cara, entendeu, eu sou o cara, eu sou o ponto, todo evento grande, eu sei o que vou, é vinte mil pessoas, que o menor, era sete mil pessoas, eu estava me sentindo, o cara, aí surgiu uma proposta, de ir embora, para a Europa, eu falei, é nessa que eu vou, Deus, eu quero, eu quero, comecei, eu vou preparar a documentação, toda para ir, mas, na hora H, não deu certo, por outros motivos, eu voltei, aqui eu de fora, aí chegando aqui, a mesma ideia, que o saco tinha, eu também tive, no Ministério, é um negraude, agora que eu vou, nós vamos levantar, vamos fazer o negócio, vamos lotar o ginásio de esporte, vamos fazer, quando eu queria uma coisa, para satisfazer o meu ego, mas, que não era para mim, que na verdade, Deus já tinha dado esse ministério, ao Simon, amém, a prova disso, está aqui hoje, e Deus me colocou, para trabalhar, com aquilo que, eu não gostava, trabalhar com os excluídos, que é viciado em droga, gays, prostitutas, ex-detentos, só, comumente falando, só trair, é um ministério em glória, para quem pregar, para 10, 15, 20 mil pessoas, tem que ser pregado, de um a um, um a um, e gastar tempo, e ficar ali martelando, e sair de madrugada, para buscar o carro, para levar em casa, e você sair de madrugada, para pegar a prostituta, que está lá, embriagada, cheia de droga, para levar ao hospital, para socorrer, para levar para casa, esse é o ministério, que Deus me deu, e hoje, eu dou graças a Deus, por isso, nós temos um trabalho, lá no Linharos, todo sábado, eu fico lá sábado, o dia todo, começou com 3 crianças, hoje nós temos 77 crianças, nós temos time de futebol, palestra, temos lá, a roda de hip hop, é uma coisa difícil, é uma coisa difícil, mas é uma coisa, que alguém precisa fazer, e Deus, graças a Deus, Deus me deu esse ministério, e eu não queria, eu queria ir para a Europa, ser o bababã, quando eu voltei, eu queria ser o cara do underground, mas não era, Deus tinha dado isso para o sábado, e você tem que reconhecer, e eu reconheço isso, e oro por ele, eu falo para ele, e agora eu falo, sábado, eu acredito em você, porque eu acredito nele, amém, então se você, você, quer alguma coisa, ora a Deus por isso, e ele vai te dar, eu tenho certeza disso, se não for aqui, ele vai te encaminhar, para algo melhor, amém, amém, glória a Deus, e o que que é, olha lá, aqui é para as orações, então vai lá, olha para o pastor, olha para o mamãe, olha para o papai do céu, olha lá, aqui na cabeça, olha lá, papai do céu, abençoe, em nome de Jesus, amado, em nome de Jesus, amém, é, ela levantou, de lá, vem com a igreja, e eu quero orar pelo pastor, tá bom agora? Ai, eu venho morrer, ah, falou para orar para a senhora também, vem cá, vamos orar para a senhora também, é, irmã dele, é, é, irmã dele, ali o Fábio Menariu, eu vou sair na boca das criancinhas, né, aleluia, olha para a irmã Meira, vai lá, vai, coloca a mãe, a camisa dele, vai, 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 levantar a mão e falar amém, é de Deus, né, querido, louvado seja o Senhor Jesus, vem cá, irmã dele, tirar a foto comigo também, eu tiro a foto para a senhora, não digo a foto para o cara, para a irmã Meira, vai ficar bravo para o filho daqui a pouquinho, tira a foto nossa aqui, irmão, vai lá, o Grêmio, vai lá, vai, 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 gente, vamos lá, qual que são os seus pés no nome de Jesus, permaneça firme em Jesus, amém, Jesus breve virá, tudo geral, meu não, toda língua confessará, meu não, tudo geral, esse dominar, minha tabela é de vocês não, amém, que ele vai dar um céu nesse dia, vão se arrebatar primeiro, não é aquele, arrebatar mesmo, vai dar aqui para a menção, Deus é um poder para a gente, tudo até o lugar, o inferno é o único lugar, que não deixe a gente estar, graças a Deus, Deus é o santíssimo Deus, amado Pai, ao tempo desta reunião, peço que o Senhor vai nos levar, de parte da tua santa proteção, para que o nome do Senhor Jesus, possamos estar novamente reunidos, Senhor Deus, nesse santo lugar, na reunião de quarta-feira, diz tudo da tua palavra, Senhor, abençoe a professora Isis, que está na antes, tudo da palavra do Senhor, mesmo eu peço, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, nosso Instituto Teológico, hoje, de quinta-feira, professora Alex, eu posso usar também, Senhor Deus, para edificar as nossas vidas, que na reunião de sexta-feira, o presbírito divino, Senhor Deus, possa ser usado pelo Senhor, para abençoar a vida de pessoas, para que haja mais e mais testemunhos, nesta casa, para que no sábado e domingo novamente, podamos estar neste lugar, no sábado, com o bom e velho, roda e roda em tendências, louvando o Senhor, em baú, a rota e bolsão, Senhor Deus, e no domingo, culto na família, com louvores mais leve, a família do Amiretí, te glorificamos, te agradecemos, por tudo o seu Deus, que o Senhor nos deu nesta noite, em nome de Jesus, diga comigo, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, o Senhor é meu pastor, e nada, me faltará, diga assim, seja,